Bem-vindo meu amigo e minha amiga em mais um vídeo aqui no canal da Roça seu canal da agricultura familiar, o canal da agricultura sustentável eu sou Fernando Damásio e hoje eu vou te convidar para você vir comigo me ajudar a descascar o abacaxi vem comigo mas antes de qualquer coisa eu te peço, se você é novo aqui no canal não deixe de se inscrever, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se clica nele, aciona o sininho da notificação, a opção todas para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, interessados no assunto isso me ajuda a fortalecer o canal esse é o nosso abacaxi pessoal, característica de um abacaxi maduro ele começa a aparecer um pouquinho verde mais claro e vai ficando nos tons de amarelo, tá bom? o cheiro do abacaxi vai ficando cada vez mais forte quanto mais tiver cheiroso e mais amarelo mais doce é o abacaxi aqui dentro, tá bom? isso serve para você identificar um abacaxi no supermercado quando você for escolher para comprar e serve também para você identificar na sua planta quando ele estiver no ponto de colheita outra coisa que nos ajuda muito é você pegar aqui a coroa e fazer um teste puxar essas folhinhas mais do centro se elas soltarem com facilidade significa que ele está maduro esse aqui está ótimo então nós vamos fazer o seguinte nós vamos cortar ele aqui um dedinho da base você não precisa desperdiçar muito abacaxi só um pouquinho esse aqui vai para a cozinha nós vamos comer ele hoje um suco delicioso de abacaxi com hortelã e aqui é onde nós vamos trabalhar essa aqui é a primeira opção de plantio Fernando, eu não tenho nenhum pé de abacaxi como eu começo meu plantio você compra um abacaxi tira a coroa e vamos plantar você vai guardar ele três dias em um local ao abrigo da luz para que essa parte aqui possa secar um pouquinho e cicatrizar isso vai evitar que bactérias e fungos ataquem a planta, tá bom? eu vou pegar aqui uma coroa que eu preparei há mais tempo na verdade essa aqui já está uma semana preparada como aqui está quente, veja ela já está sofrendo mas o abacaxi ele não tem muito problema para pegar eu vou usar ela assim mesmo e você não deixe de acompanhar o desenvolvimento dessa plantinha Damase Underline da Roça, tá bom gente? vamos lá plantar? eu costumo aproveitar sempre uma planta maior que eu já faço a adubação constante e a irrigação e plantar um pé de abacaxi próximo assim com o mesmo trabalho de manejo você tem duas plantas para colher olha aqui o que eu vou fazer nesse momento tem um pé de banana tá bom? aqui é a banana nanica é um dos pés de banana nanica você já deve ter visto se você viu o vídeo se não, não perca o vídeo plantio de banana já tem aqui no canal e tem lá também na página do Instagram tá bom? e pertinho dela eu vou plantar aqui o pé de abacaxi quando a gente realizar a irrigação da bananeira automaticamente você está irrigando aqui quando eu for utilizar a super adubo na bananeira automaticamente estou também adubando o meu pézinho de abacaxi nós vamos abrir uma cova de 20 centímetros por 20 então aqui nós temos a cova 20 centímetros de um lado 20 do outro e 20 centímetros de profundidade tá bom? aqui é uma cova suficiente se o seu solo for mais compactado faça 30 por 30 por 30 tá bom? vamos acrescentar composto orgânico duas latas daquelas latas de leite essa aqui é a lata da medida e 200 gramas de farinha de osso calcinado com cinza de madeira aí nós vamos devolver parte da terra que você tirou é interessante não preencher a cova toda para que a planta fique um pouco mais baixo do nível do solo assim você garante que na irrigação vai reter um pouco de água aqui, tá bom? preparada a adubação preparada a cova nós vamos plantar gente, alguns vídeos algumas pessoas colocam para enraizar fora eu faço assim nunca perdi nenhum pé ela pega muito bem tá o abacaxi ele adubado bem plantado irrigado cresce rápido pronto feito esse processo que nós fizemos você retira a coroa do abacaxi deixa 3 dias secando a sombra só para cicatrizar aquela área mais úmida e faz o plantio numa cova de 20 por 20 por 20 de profundidade se seu solo for um solo leve bem drenado se for um solo mais compactado faça uma cova maior de 30 por 30 por 30 de profundidade ou 40 ou 50 de acordo com o que você achar que o solo precisa nós fizemos a adubação com duas latinhas daquelas de leite de composto orgânico e colocamos 200 gramas de farinha de osso calcinado com cinza de madeiras tem o vídeo aqui no canal você pode conferir se você ainda não sabe fazer tá bom? nesse processo de plantio a planta vai levar em torno de 2 anos para produzir veja essa planta aqui com 2 anos esse pé de abacaxi tem 2 anos ó eu tô aguardando o ponto de colheita desse abacaxi o pessoal que me acompanha lá no instagram já tá vendo esse abacaxi desenvolver você não deixa de acompanhar lá a página nós plantamos a coroa você tá vendo essas estruturas aqui que parecem pequenas coroas essas são as mudas ideais para o abacaxi a partir do momento que um pé de abacaxi seu frutificou você vai aproveitar também essas estruturas para fazer suas mudas essas estruturas vão frutificar muito mais rápido além além dela frutificar mais rápido os abacaxis tendem a ser maiores porque é uma planta com mais vigor é uma muda ideal e com sabor mais doce tá bom? então nós utilizamos a coroa porque é uma opção para iniciar o nosso plantio e depois você vai ter as mudas ideais que são aquelas que o próprio pé de abacaxi vai lhe fornecer como eu faço o plantio Fernando? da mesma forma você vai quando colher o abacaxi essas mudas vão se desenvolver um pouco mais essa planta não vai frutificar novamente ela será eliminada e aí eu vou retirar essas coroas pequenas né e vão cada uma delas vai produzir uma nova planta de abacaxi sendo plantada direto ao solo da mesma forma que eu fiz com a coroa você gostou desse vídeo? essas informações foram úteis para você? ou se você é novo aqui no canal se inscreve em nosso canal dê o seu like porque o seu like é muito importante para nós e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos parentes e pessoas interessadas no conteúdo vamos fortalecer o nosso canal para continuar produzindo conteúdos de qualidade para você muito obrigado e um abraço a todos e um abraço e um abraço e um abraço e um abraço